É uma luta histórica, a VD desde 1986, todos os anos e todos os dias nós estamos lutando para melhorar o dia de trabalho. E concretamente, a gente entende que o Legislativo precisa cada vez mais estar sintonizado com o acesso dos trabalhadores. A gente precisa de mais projetos e desenvolvimento mais no nosso Estado. A gente precisa melhorar a assistência à saúde e educação. E tem projetos para as trabalhadoras, exatamente para valorizar o trabalho, que nós precisamos pautar. Por exemplo, nós precisamos definir um salário mínimo regional para o nosso Estado. Então são questões importantes de respeito ao desenvolvimento do nosso Estado, de respeito à nossa sociedade, aos trabalhadores. E precisamos destravar essa pauta. A Assembleia precisa responder os anseios das ruas. A Assembleia de Legenda precisa responder aos anseios dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado por estabelecer. E para isso nós vamos ter de valorar o povo na rua. A classe trabalhadora das ruas vai ser unida nessa bandeira de luta e nas ruas. Esse ano de 2014 é um atípico ano de Copa, ano de eleição. Mas o trabalhador não deve furtar-se do debate. Como é que você encara esse ano, jornada de luta e as bandeiras que o sindicato não tem abandonado? Olha, nós estamos em desenvolvimento, uma série de bandeiras de respeito às mudanças para avançar nas nossas conquistas. Que diz respeito à redução da zona de trabalho e diz respeito ao fim do fator previdenciário. E diz respeito às mudanças na macroeconomia do nosso Estado. Essa elevada dos juros só faz ampliar o desemprego. Só faz travar o crescimento do país. Então essas bandeiras de luta são bandeiras que nós estamos na disputa. Esse é o ano de Copa do Mundo. E esse é o ano de eleições. O projeto para o nosso país, o projeto para o nosso Estado está na ordem do dia. Então nós vamos ter de aliar a nossa luta das mudanças que nós queremos avançar. Mas ao mesmo tempo estarmos discutindo que Bahia nós queremos, que Brasil nós queremos. Por isso nós estamos aqui nas ruas, no primeiro de maio, discutindo sobre isso. Queremos Copa do Mundo, achamos que a Copa é importante para o nosso país, é importante para o nosso Estado. Mas queremos também mais educação, queremos também mais saúde, queremos também mais lazer. Não há contradição sobre isso. Então nós podemos ir às ruas comemorando o Brasil ao mesmo tempo, reivindicando os nossos direitos. Recentemente o Mundo tem acompanhado os atos de racismo sofrido com o jogador Daniel Alves, que é baiano. Você, como diretor sindical, presidente da CTB, negro. Como é que você acompanha esses atos de repúdio ao racismo? A nossa sociedade ainda, infelizmente, é racista. A luta é árdua. Se você reparar o mercado de trabalho, você vai reparar que as pessoas mais qualificadas são para os não negros. Os negros estão sempre na periferia. Os negros ainda são alvo da grande violência do Estado. Ou seja, nós ainda temos uma sociedade, não só no nosso Estado, no Brasil, não é todo mundo. E está se percebendo isso em uma série de eventos, como por exemplo nos estados de futebol. Cada vez mais é o surgimento desse processo racista e dessa luta que nós precisamos travar. Eu queria fazer uma observação. E num momento de crise, esse é um momento em que nós precisamos ter muito cuidado. Porque é um momento de crescimento de bandeiras que podem efetivamente retroagir as nossas nações. É um momento de setores mais conservadores tentarem emergir. E esses setores conservadores trazem esse tipo de disputa e de respeito. E há uma sociedade para eles que não é a sociedade de todo o povo. Que não é a sociedade dos mais pobres, que não é a sociedade dos negros. E para isso nós precisamos combater. E para isso nós trabalhadores e trabalhadoras precisamos, talvez mais, estar denunciando e lutando contra esse processo de preconceito. E ainda existe no mercado de trabalho. Ainda existe na nossa sociedade. Ainda existe, infelizmente, em todo o mundo. Ainda existe, infelizmente, em todo o mundo.